Olá a todos, estamos aqui então para começar a fazer vídeos de unboxing do mês de Outubro. Hoje é dia 2, sexta-feira chegou aqui a minha encomenda que eu tinha feito ontem na UCO. A UCO ontem teve com promoções de fim de porcento, portanto é sempre bom para comprar novidades. Eu claro, não resisti, fiz duas encomendas porque uma delas estava com entrega em 48 horas, que é esta, portanto eu comprei logo dia 1 da parte da manhã para ver logo antes das 9 da manhã e portanto hoje já cá estava, eles nisso são super rápidos, portanto os outros livros, a outra encomenda tinha praça de entrega só no final do mês, a partir do dia 30, portanto tinha relançamento, é bom, é sinal que o livro deve ter tido mais uma edição, mas eu estava mesmo muito curiosa, mas pronto eu vou mostrar aqui. Aqui são então duas novidades que eu estou super empolgada, super mesmo, por isso é que não resisti. Comprei então o Circe de Madeline Miller, isto tem a ver com mitologia, portanto estou mesmo super curiosa, super empolgada, quer ver se leio ainda durante este mês porque quero mesmo muito. E, por isso eu não deixo de escrever isto tudo, o outro livro foi então, não se partiu nada, foi então Memórias de um Homem em Pichama de Paco Roca, tenho mais um livro de Paco Roca, eu estou a adorar mesmo os livros de Paco Roca e portanto já tenho mais um. Acabei de chegar a casa e tinha então aqui uma encomenda da Porto Editora, eu acho que sei o que é, e se for, estou super empolgada. O que é que os seus fichos já têm em cima da mesa? É, eu vou já começar amanhã, que eu ainda agora terminei o livro, então a viagem de Nala, aqui. Gatinhos, portanto, já, muito obrigada Porto Editora. Chegou hoje, durante aqui a manhã, o que é uma encomenda da Editorial Presença. Portanto, deve ter sido algum livro que eu solicitei, eu sinceramente não me recordo qual foi, mas eu já passei aqui o unboxing. Mas, entretanto, quero mostrar aqui um livro que comprei no Continente, o Continente estava com promoções de 50%, estava, acho que até dia, ah, está aqui dia 10, dia, dia 10, dia finte. Portanto, começou, tenho aqui campanha falida de 6 do 10 a finte do 10 e portanto eu não fui lá, mas a minha irmã passou no Continente e eu pedi para ela não sei quais eram os livros que lá estavam. Então, trouxe este, de Amor e Sombra, de Isabel Allende, 50%. Portanto, ficou uma 7.75, eu adoro Isabel Allende. Quer ter os livros todos, portanto, não tinha este e 50%, como alvo, não resisti. Passando então aqui à encomenda da Presença. Eu deduzo que seja algum livro que solicitei, porque eu não fiz nenhuma compra. Mas também não vou achar, são dois livros. Ah, já sei, já sei! Estava a me esquecer, pensei. Portanto, são dois livros de dois séries completamente diferentes. Portanto, o primeiro que eu tenho aqui é, então, a novidade do Ken Follett, Roma de História. Portanto, Kingsbridge, O Amanhecer de uma Nova Era. Portanto, pelo que eu percebi, esta é então a percoela dos Pilares da Terra. Eu adorei os Pilares da Terra, achar ali também o... Não disse aqui, mas eu acho que o seguinte é o Mundo Sem Fim, também adorei. Não tenho o outro que é passado também no mesmo sítio, se não estou em erro, a Coluna de Fogo. Ainda não tenho, mas quer ver se o arranjo e, portanto, agora tenho este. E Ken Follett é sempre uma grande leitura e, portanto, o romance histórico eu vou adorar. E depois, este é um livro diferente, mas vocês vão perceber que é a minha cara. E foi um livro que é uma novidade e que eu só tomei conhecimento porque a Ana Assanha divulgou e, portanto... A História da Arte em 21 Gatos, portanto... Como não identificar e como eu não ficar curiosa aqui com um livro com gatos, será então para o meu projeto Lê Gatos. Eu estou a adorar. Aqui. Ah! Estão um cheiro. Olhem só. A sério. Pronto, eu acho que esta vai ser... Olha, tem um marcador. Também, abaixando da capa, é muito cheiro, portanto... Já sabem. Olhem os comandados. Portanto, em breve, irá aparecer por aqui. Tenho aqui uma encomendacinha da Bertrand. Fui agora a buscar porque isto chegou quando eu não estava em casa. E eu sei que estou super entusiasmada. Vocês vão perceber porquê. Sangue Inocente, do James Robbins e a Rebecca Cantrell. É o segundo volume da Trilogyé. Eu já comprei os outros dois o mês passado. Portanto, agora já tenho a Trilogyé completa. E eu desconfio que eu vou ler isto de uma assentada. Eu, conhecendo-me como conheço, tendo os três volumes, eu acho que vou ler mesmo tudo seguido. E estou mesmo super empolgada porque vocês sabem que eu sou mega fã dos James Rawlings. Adoro a série Sigma e, portanto, muito expectante com este. Muito obrigada, Bertrand. Estou aqui então com a mesma roupa, com o mesmo ar, porque chegou hoje aqui uma encomenda da Porta Editora. E tinha ido de manhã buscar uma da Bertrand à papelaria, onde... Passem. Serve de posto, de correios. E, entretanto, hoje chegou esta de manhã. E eu confesso que não faço ideia do que é que seja aqui da Porta Editora. Porque eu não me recordo de ter pedido nada. Portanto... Afinal, pedi, pedi. Mas foi muito rápido. Hoje é terça-feira. Isto chegou a terça-feira de manhã e eu tinha pedido. Tinha mandado e mandado no fim de semana. Foi super rápido. Então... Quem é amado nunca morre, de Victoria Islop. Eu já li... E vamos lá ver se eu... Ui... Ver se isso não cai. Eu já li, então, a ilha. Eu comecei pela ilha e adorei. Depois li o Regresso, que também gostei bastante. Li depois a Arca, que também foi uma grande leitura. E li... O último livro que li foi então o Hotel Sunrise. Portanto, eu li... Os três primeiros que eu mencionei foram editados pela... Cifração, se não estou em erro. E o último foi puxar pela Porta Editora. E este último, o Hotel Sunrise, foi o único que não me encheu as medidas. No entanto... E por isso eu tinha ficado aqui um bocadinho de pé atrás com este. Portanto... Mas eu vi a opinião da Ana Lopes e decidi-me então que... Eu tinha que dar mais uma oportunidade à doutora, porque sem dúvida... A ilha é sério. É daqueles livros que me encheu completamente as medidas. E portanto... Este também é passado na Grécia. Acaba por ser um... Tirando o Regresso que é passado em Espanha. Eu acho que todos os outros... Um recorto. São passados na Grécia. E portanto... Este também é aqui durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto... Eu gosto sempre de ler sobre esse tema. E portanto... Na Grécia... Já o outro também abordava este tema. E portanto... E esta capa por acaso está... Muito gira. Está fantástico. O que é que aparece aqui? Então acho... É uma chanela aberta e depois aqui com uma paisagem. E portanto... Estou muito curiosa. Muito obrigada a Porta Editora. Aqui mais um vídeo de unboxing. Desta vez... Aqui da Cultura Editora. Hum... Eu sei o que é. Como é o filme. Mas... O entusiasmo é sempre muito. É então... A Rapariga Invisível. De Carlos M. Queiroz. Portanto... Mais um livro aqui para o meu lucidatura. Estou mesmo muito curiosa. É um thriller. E já ouvi falar muito bem. Portanto... Estou sempre entusiasmada. Estou aqui então para mais dois unboxings. Foi dois livros. Que comprei... Um no Alfa Revista e outro. Então também... Ah... No Facebook. Se eu segurar o pacote enquanto corto a etiqueta. Em vez de segurar apenas o cordel. O livro não caiu ao chão. Estou super empolgada com este. E já vão perceber porquê. Comprei então. Procura-me Quando a Guerra Acabar. De Amy Harmon. É a mesma autora do... Do Rosário Bufeto. Eu lia no início deste ano. E adorei. Portanto... Este foi o primeiro livro que foi editado cá. Estava muito curiosa. Portanto... Já o tenho. E... O outro livro. Este não preciso de cortar. O outro livro. Também estou super empolgada. Este é um mega caramassa. É o primeiro livro. Veio dentro de um fogo. Que não é uma novidade. Mas vem dentro então. Aqui. De um saco plástico. Para produzir o livro. E... É então. Uma coluna de fogo. De Ken Follett. Um... Ele vai. Um mega caramassos. Mas então. Já o tenho. Costou-me 7€. Está aqui. Loisamente. Rasgado. Mas por 7€. Portanto. Isso também. Não custa-me. não posso pedir mais. E portanto, foram estes então os dois documentos. Eu não disse, este ficou-me a 10 e pronto. Aqui para mais um unboxing, desta vez aqui da Penguin. Vamos ver. Eu estou muito, muito curiosa, com sentimento. Portanto, este aborda aqui o tema de pedofilia, portanto, estou mesmo muito, muito curiosa. O livro é muito pequenino, mas eu acredito mesmo que será um livro que causa impacto. Portanto, será uma das minhas próximas leituras. Estou aqui, não com unboxing, mas então com dois livrinhos. Eu hoje fui à Feira Mensal do Correio. Isso é sempre no último domingo de cada mês. E já não lia há muitos, muitos meses. Aliás, acho que este ano, 2020, ainda não tinha ido lá. Mas há sempre uma banquinha que tem livros. Hoje, por acaso, tinha muitos livros. Muitos deles eu também já tinha, por isso é que só comprei dois. Os livros nessa banca são todos a 5 euros. Havia muitos do Harry Potter, que é de edição normal, aquela nova que faz as lombadas, como também aqueles da capa colorida que têm saído. Havia lá muitos. Havia muitos da top seller. Até que havia aquela trilogia da Leonor da Kitania. Eu fui lá, não sei se um ou dois exemplares. Fui lá também da trilogia daquele da Guerra dos Rosas. Também estava lá um deles. Estavam muitos do Ken Follett. Fui lá dois da Choda Picou. O Poder das Pequenas Coisas, que eu não comprei. Estavam menos boas. Optei por não comprar. Mas havia lá mesmo muitos livros. Muitos do Ken Follett. Também já os tinha, por isso é que eu não os comprei. Mas então trouxe dois. Comprei então, portanto, todos os 5 euros, como eu disse. Comprei então A Luna Americana, de João Pedro Marques. Portanto, para o meu Luz e Tratura. Foi um livro na altura, quando saiu, fiquei muito curiosa. Portanto, fui lá e achei que devia trazer. E depois comprei aqui um romance de época. Portanto, para a próxima vez que ofere o projeto da Sandra e da Rita. Comprei então 10 Segredos para Ser Seducida por um Lorde, da Sarah Maclean. Portanto, eu não vos faço ideia. Eles têm aqui mais livros de autora. Eu não sei se é uma série, se não é. Mas normalmente livros de romance de época, mesmo sendo parte de séries, podem ser lidos individualmente. E portanto, trouxe este. E, por acaso, da Sarah Maclean foi o único que vi para lá. Porque se não, até tinha trazido mais de romances de épocas. Mas pronto, comprei então 5 euros cada um. Aqui, dois livrinhos. E espero que na próxima feira esteja o tempo bom para ir lá. Eu, por acaso, tive sorte porque estava relativamente perto de casa quando começou a chover. Não foi pouco, mas ainda assim cheguei cá semelhada. Mas, pelo menos, não choveu enquanto eu andei lá. Porque eu ainda tenho que ir de transportes e assim. Mas pronto, dois livrinhos. Chegou então, aqui, mais uma encomenda da Livraria Solidária do Caramide. Eles são sempre super rápidos a enfiar essas encomendas. Olha, desta vez é que eu venho aqui com uma cartinha. Muito obrigada. Ui! Ah, vou pôr aqui. E então, o que é que eu comprei? Portanto, os livros foram os dois. Foram dois livros. E foram os dois de 5 euros. Portanto, comprei então Irmã, de Rosemunde Lupon. Eu já li dois livros, acho eu, da autora. E até gostei. E portanto, mais um thriller. Nunca é demais. E depois, outro livro. Que eu, desde que o livro saiu, que eu tinha muita curiosidade. E quando fui na lista, quase que nem queria acreditar. Comprei então O Livreiro de Paris, de Nina Jorge. Portanto, estou muito curiosa. Porque lá está, foi um livro que, na altura, me despertou muito a curiosidade. E portanto, agora já está. E também, tem aqui, é proprietário. Então, o protagonista é proprietário, então aqui, de uma farmácia literária. Portanto, muito curiosa. Está aqui, hoje, uma encomenda. Não foi identificado, portanto. Isto é um livro que eu fumo. Mas realmente não tem, não tem identificação. E eu não sou ver o que é que seja. Essa identificação também é identificada. Já sei, já sei. Foi um livro que eu solicitei. Então, a alma dos livros. E é, então, As Irmãs de Auschwitz. Eu estou muito curiosa. Eu gosto muito de livros sobre a segunda guerra. Este ano já li o cartão de Auschwitz. Também editado a alma dos livros. E foi uma grande, grande leitura. Muito boa mesmo. E portanto, estou muito curiosa com este livro também. História Frídica, portanto. Acho que vou adorar também. E aí E aí